Nos anos 80, a coisa de novo muda de figura. Não há mais uma concentração em torno das personalidades narcísicas, mas surge um outro tipo clínico que assola os consultórios, bibliotecas se publicam sobre isso, desafia o senso clínico, que são os pacientes, alguns chamam limítrofes, outros borderlines, outros franceses chamam de pacientes em estados limites. Ou seja, sinteticamente, pessoas que desafiam e se perturbam, estão sempre fora de aceitação com relação ao laço com o outro. Então, toda forma de laço que eu consigo estabelecer com o outro se torna um problema, porque é um laço. Então, tem expectativas, tem demandas, tem tempos, e daí eu começo a atacar esse laço. E daí eu posso ser agressivo com o outro, não pelo que o outro fez, de fato, mas porque eu estou tendo um laço com o outro e há uma problemática fundamental com essa articulação de relações com o outro. E aí